Do sul do estado a gente já passa para o oeste com Alexandre Madogli. Hoje de manhã começou o Empreende Emprega em Chapecó. O evento conta com vários expositores e disponibiliza cerca de 900 vagas de trabalho. Ao vivo o repórter Alexandre Madogli traz essas informações para a gente. Alexandre, boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Lucas? Boa tarde para você e para todo mundo acompanhando o Balanço Geral neste sábado de sol aqui em Chapecó. Pois é, nós estamos aqui no Parque de Exposições Tancredo de Almeida Neves, o Parque da IFAP. Esse pavilhão que a gente está, inclusive, foi inaugurado hoje pela manhã com a presença do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello. Investimento é de 19 milhões. O Roberto Bortolanza, nosso cinegrafista, está mostrando agora imagens aqui do pavilhão, né? Que foi inaugurado hoje pela manhã, onde está acontecendo, inclusive, o feirão Empreende e Emprega em Chapecó. É uma oportunidade para quem quer empreender e uma oportunidade para você que está buscando uma oportunidade de emprego. Hoje vai funcionar aqui no Parque de Exposições, que fica na Tiro Fontana, no bairro EFAP, até às 4 horas da tarde. Você vê que tem o pessoal do Sistema S com qualificação, com vagas de emprego. Já nesse lado que o Roberto Bortolanza vai mostrar para a gente, nós temos o pessoal do Napa, né? Do Núcleo de Pequenos Animais, o Napa, que faz um trabalho de recolhimento dos animais. E também a gente tem Rua de Lazer, da SEASC. Mas para contar um pouquinho mais sobre o Empreende e Emprega, já isso aqui, o Júlio César Signori, que é coordenador do Balcão de Empregos. Júlio, é oportunidade para quem quer se qualificar, para quem quer aprender também, né? E para quem quer empreender. Boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral para todo o Estado de Santa Catarina. Obrigado, Alexandre. Uma boa tarde a vocês. Estamos hoje com mais de 30 expositores aqui conosco, aqui dentro do pavilhão. Temos as agências bancárias, os programas ESS, oferecendo cursos de qualificação e também de requalificação profissional. E temos várias empresas na área da indústria, do comércio, da prestação de serviço. Temos em torno de 900 vagas. E o que é importante, para as pessoas também, de todas as escolaridades, desde o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino técnico, e também para você que tem ensino superior. Quem quer sair empregado hoje daqui? O que precisa fazer, Júlio? Traz seu currículo impresso, em mãos. Aqui está todas as empresas, com seus RHs. O primeiro contato que você vai fazer com a pessoa responsável do Recursos Humanos. Se selecionado for, a segunda etapa, ela vai fazer o agendamento, com data e horário pré-marcado, para você fazer na outra parte da empresa. Quem tem crianças, tem a rua de lazer, o pessoal pode vir curtir aqui. Exatamente. É um dia para a família, para a família chapecoense. Bem aqui tem o Mapa, tem o VACIMÓVEL, tem o Oportuniza, que é um programa da Prefeitura Municipal de Chapecó, que oferece cursos de qualificação profissional. E também tem os brinquedos aí para a criançada. Tá certo. Obrigado ao Júlio César Seguinori, que é o coordenador do Balcão de Empregos aqui em Chapecó. Nós temos três balcões de empregos aqui em Chapecó. Mais uma vez, então, vou mostrar para vocês. Está acontecendo a rua de lazer. Já nesse lado tem as crianças brincando com o pessoal da Guarda Municipal, o pessoal aqui da Prefeitura Municipal de Chapecó. Os vigias, você que quer vir para cá, está buscando uma oportunidade de emprego, quer mudar de área, você que quer empreender, pode vir curtir. O sabadão hoje vai funcionar, então, o feirão empreende e emprega até as 4 horas da tarde aqui no Parque de Exposições Tancredo de Almeida Neves, no bairro Refap. Esse lindo pavilhão, prefeito Alfredo Wagner, que foi, ou melhor, Altair Wagner, né, que foi inaugurado na manhã deste sábado. Lucas Leal, eu volto ao estúdio do Balanço Geral. E aí